Música Aleluia, Pato Senhor a todos Cadê o povo que está feliz aí, levanta a mão para cima assim, dá glória a Deus Já quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja e todos os pastores, bispos, apóstolo que está aqui nessa noite Abraçar meu amigo Luciano Truvão, ali da cidade de Bela Vista do Maranhão Onde já tivemos, eu fui cantar lá, a gente se conheceu, não foi assim? E de lá eu trouxe a minha esposa, aleluia Eu quero convidar você para adorar Toca no teu irmão aí, bem forte, dá uma futucada nele assim E diga assim, que era o diabo ou não? A vitória é nossa Aleluia Então cante comigo aí, pode soltar meu filho, bota com vontade Oh glória a Jesus Quero abraçar o pastor Samuel Gardner, meu amigo Aumenta mais aí, volta de novo e não via solta bem alto Tá bom Diga assim comigo Que era o diabo ou não, meu irmão A vitória é nossa Mas que era o diabo ou não, meu irmão A vitória é nossa 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 Eita Vem cá, meu Deus A batalha tremenda aqui nesse lugar E nessa peleja, Deus vai guerrear A batalha E nessa peleja A batalha tremenda aqui nesse lugar E nessa peleja, Deus vai guerrear A batalha tremenda aqui nesse lugar E nessa peleja, Deus vai guerrear Deus vai, Deus vai pelejar Aqui nesse lugar Deus vai guerrear Vai, vai, lá naquele lugar Meu Deus vai guerrear Vai, vai Aqui nesse lugar Meu Deus vai pelejar Vai, vai Então pega a tua espada E comece a lutar Comece a lutar Comece a lutar Então pega a tua espada E comece a lutar Comece a lutar Comece a lutar Então pega a tua espada E comece a lutar Comece a lutar Comece a lutar Então pega a tua espada e comece a lutar Comece a lutar Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjo para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjo Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjo para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjo para guerrear Margem peleja, margem peleja, margem peleja Margem peleja, margem peleja Margem peleja, gente Margem peleja, margem peleja Margem peleja, margem peleja, margem peleja Alô, pastor São Belgrado, hein, meu amigo Só que eu vá querer te banhe em mim Fala, Luciano Truvão. A batalha tremenda aqui nesse lugar e nessa peleja Deus vai guerrear. Deus vai, Deus vai guerrear lá dentro do teu lar. Meu Deus vai pelejar Vai, vai, aqui nesse lugar Meu Deus vai querer liar Lá dentro do teu lar Meu Deus vai pelejar Vai, vai, aqui nesse lugar Então pegue a tua espada e comece a lutar Comece a lutar, comece a lutar Então pegue a tua espada e comece a lutar Comece a lutar, comece a lutar Então pegue a tua espada e comece a lutar Comece a lutar, comece a lutar Então pegue a tua espada e comece a lutar Comece a lutar, comece a lutar Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjos para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjos para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjos para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem um exército de anjo para guerrear Marcha e peleja, marcha e peleja Marcha e peleja, marcha e peleja Marcha e peleja, aí crente Marcha e peleja, marcha e peleja Então marcha e peleja, então marcha e peleja Então marcha e peleja, aí Só quem adorou, levanta a mão e dá glória a Deus Essa canção, eu cantei lá no Nemias Para mais de 30 mil pessoas, né? E o povo adoraram, né? O povo adoraram, foi lindo demais Quero, nesse momento, aproveitar a minha oportunidade Para convidar você, que ainda não é crente Que veio a este culto, né? Para vir aceitar Jesus, assim como nós Né? A pregação foi perfeita, a pregação foi linda Nosso pastor, né? Foi perfeita Aprendi coisa aqui que eu nunca tinha ouvido Né? E olha que eu já sou crente há 46 anos Mas hoje eu ouvi algumas coisas que eu nunca tinha ouvido Né? Então convido você Para vir aceitar Jesus agora Bota aquela canção lá Do convite Por as pessoas que ainda não são crente Como é que é o tema aqui? Meu pastor Meu nome do tema aqui Abra aqui Colheta de almas O Senhor Deus ainda está colhendo Aproveita esse culto E vamos adorar o Senhor Com mais essa canção Olha como ele é lindo Vem cá, meu filho E você pediu em tudo Que você queria Eu nunca te tratei melhor Nem pior que ninguém Olha Mas você sabe que aqui em casa Quem manda sou eu E foi você Que se afastou E logo se perdeu Olha, já me disseram Já me disseram Se eu fosse o Senhor Eu não queria não Se ele aparecesse no portão Eu não deixava entrar Mas quando eu vi Você se aproximando Eu não aguentei Corri ao teu encontro E te amazei Você não sabe o quanto Eu te esperei aqui Eu não abro mão de você Você tem meu DNA Se tua mãe e teus pais Te deixaram De você Vou cuidar Olha só, meu pastor Eu não abro mão de você Espero você retornar Vai ter festa na caixa do Pai Quando você voltar É assim que Deus faz Ele não abre mão de você Ele não abre mão de você Obrigado, Senhor Já me disseram Se eu fosse o Senhor Eu não queria não Se ele aparecesse no portão Eu não deixava entrar Mas quando eu vi Você se aproximando Eu não aguentei Eu corri ao teu encontro E te amazei Você não sabe o quanto Eu te esperei aqui Eu não abro mão de você Você tem meu DNA Se tua mãe e teus pais Te deixaram de você Cuidar Eu não abro mão de você Eu não abro mão de você Espero você retornar Vai ter festa na caixa do Pai Quando você voltar Eu não abro mão de você Eu não abro mão de você Espero você retornar Espero você retornar Vai ter festa na caixa do Pai Quando você voltar Vai ter festa na caixa do Pai Quando você voltar Volta da tempo Volta da tempo